Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso é muito importante para o canal. Pessoal, inscreva-se no grupo também do Facebook na descrição abaixo. Minhas joias do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Um forte abraço para vocês. Curtam aí. O negócio é dar like agora, né? Não é isso? Um abração para vocês. Um abraço. Tamo junto. Um abraço para a minha joia João Batista aí do canal. Constantino Júnior, presidente do Santa Cruz, fala do sorteio da Copa do Nordeste e as datas. Olha, a CBF disponibilizou a situação na Liga de 10 finais de semana. Então, a competição vai ser... Então, são 10 finais de semana e o jogo das finais. Meio de semana. E, claro que... Na questão do Pernambuco, como em... Então, o Pernambuco sempre vai ter um clube grande. Um dos três clubes fazendo. Jogo no final de semana até para obedecer a graça. Isso foi... Questão acordada na própria CBF. Na semana passada também a gente... A Liga conseguiu... Desatar o nó, que seria a condição que a CBF teria colocado que clubes que disputassem uma competição americana não poderiam participar da Copa do Nordeste. E a gente criou um entendimento, né? E... Ceará, Bahia, CSA e Fortaleza assinaram um documento, né? Dizendo que caso eles... Caso de classificação de qualquer uma dessas equipes para libertadores ou sul-americanos, Essas equipes não iriam abrir mão de jogar a Copa do Nordeste. E que depois também não iriam reclamar. Então, isso é muito claro. Então, a gente alinhou isso. Então, é muito importante. Porque para a competição poderia ser muito ruim perder alguma dessas grandes equipes aí por conta de estar disputando uma competição sul-americana. Então, a CBF também entendeu. Teve sensibilidade, né? Então, a competição, o Rondel Flores, entendeu como importante. E... Realmente, a gente vai ter a condição de ter uma Copa pela primeira vez nos últimos 15 anos com o G7 classificado. Então, isso aumenta ainda mais a força da competição. Olá, pessoal. Sou João Batista do canal Santa Cruz, que é Eterna Moura. Peço para quem puder se inscrever no canal E não esquecer também de acionar o sininho, Rondel. Que aí você recebe novos vídeos quando for enviado. Ok?